Há alguns anos, levei um amigo estrangeiro para visitar o Rio de Janeiro. Era a primeira vez dele na cidade e no Brasil. E eu nem preciso falar do entusiasmo do cara, né? Andar com um turista a tirar colo é, de alguma maneira, vivenciar em primeira mão esse olhar de curiosidade e espanto quase infantil que a gente perdeu já faz tempo. O cara de sunga e chinelo lendo jornal na banca, o calçadão de pedras portuguesas, a vitamina de abacate que do outro lado da fronteira é comido sempre com sal, tudo era novidade. Nós ficamos hospedados num prédio antigo da zona sul do Rio. O elevador tinha uma porta de ferro sanfonada bem barulhenta, em tons dourados, que davam um ar entre decadente e cinematográfico pra coisa. Subimos até o apartamento e mal tínhamos deixado as malas no chão, meu amigo fez um comentário assim a queima-roupa. O Rio parece Joanesburgo, a capital da África do Sul. E ele foi logo se explicando. A placa acima do elevador, indicando um de serviço e outro social, fez ele lembrar da segregação entre brancos e negros na África do Sul, durante o regime racista do Apartheid. E mesmo depois que o Apartheid caiu, com a ascensão de Nelson Mandela na presidência, essas plaquinhas não desapareceram totalmente. E o mesmo acontece por aqui. As regras que essas placas impunham foram atualizadas, sim, mas elas continuam ali marcando presença. Se a gente parar pra pensar, dá pra entender muita coisa sobre a nossa história por meio de tudo o que foi construído. Ou melhor dito, como foi construído. No período colonial, havia dois tipos de senzala. Uma longe da casa grande, para os escravizados que trabalhavam na lavoura, e a outra mais próxima da casa, que era ocupada pelos escravizados que cuidavam dos serviços domésticos. A escravidão foi oficialmente abolida, o país se modernizou, as cidades cresceram, mas a arquitetura se manteve presa a esse Brasil-colônia. Você já parou pra pensar nas casas com edículas? Aquele puxadinho nos fundos, depois do quintal, perto do tanque? E tem também a versão vertical disso, nos apartamentos, sempre colado na cozinha, longe do olhar das visitas, um quartinho sem janelas, sempre sem luz, o famoso quarto da empregada. Essa série é uma co-produção com a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Eu sou a Cláudia Jardim, você está no Labirinto, e daqui a gente só sai juntos. Estamos em julho de 2022, no bairro do Braz, em São Paulo. Como de costume, Yara, uma mulher de 70 anos, magrinha, negra, de pele retinta, tinha levantado cedo pra preparar o café da patroa, que ainda dormia. Ela estava entretida na cozinha quando a campainha tocou. E ao abrir a porta, Yara tomou um susto. E aí era o policial federal dizendo que precisava falar com ela. Aí, pegou geral, né, porque eu falei, meu Deus do céu. A rua parecia uma tomada, parecia que estava tomando morro do Morel. Não era nada comum que carros da Polícia Federal e um grupo grande de oficiais fizessem uma batida em casas como aquela do bairro. Yara ficou paralisada, sem saber o que fazer. Não é que eu não queria deixar entrar, eu falei, eles estão dormindo ainda. Mas aí, eu falei, eu vou lá chamar. Só que quando eu estava subindo pra chamar, ele me chamou de volta, falou, você vai, mostrou a arma, falou, você abre aqui, porque eu sou da federal. Yara teve que abrir a porta. E ao fazer aquilo, lembrou imediatamente que estava violando uma das regras da casa. Mas contrariar a polícia, não parecia ser uma boa ideia. Aí eu falei, já que é assim, aí eu abri. Brincando, acho que tinha quase dez pessoas lá. Na confusão, Yara identificou duas caras conhecidas. Eram as assistentes sociais que ela tinha conhecido em 2019, quando foi até a Delegacia da Mulher pedir ajuda. Yara subiu apressada as escadas da casa de dois andares pra acordar a patroa. Era a primeira vez em 33 anos que ela entrava no quarto do casal sem autorização. A segunda regra que ela quebrava em minutos. Mas o nervosismo era tanto que Yara já nem pensava nisso. Cheguei pra ela e falei, olha, a Polícia Federal tá aí. O criminoso sabe sempre quem tá falando, né? Quem vai falar com ele. Então ela nem piou, nem miou, fala que eu já vou descer e pronto. A polícia estava ali pra resgatar Yara, que desde 1989 era submetida a trabalho escravo. Mas foi só nesse dia que ela começou a entender que estava sendo escravizada. E que os patrões teriam que enfrentar a justiça por causa disso. Pra entender essa história, é importante rebobinar a fita há alguns anos. Yara nasceu em 1953, na cidade de Amparo, no interior de São Paulo. Aos dois anos, ela e a irmã mais velha foram deixadas pela mãe no orfanato de Vila Providência, comandado por freiras. Eu tenho do dia que eu fiquei no orfanato, eu lembro disso até hoje. Eu me lembro que eu berrava, berrava, berrava. E a freira, calma, 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 calma. E ela disse, a mãe vem ver você, a mãe vem ver. Eu me lembro disso, eu me lembro dessa separação até hoje. A mãe de Yara teve quatro filhos. Ela trabalhava como cozinheira numa fazenda e os patrões não permitiam que ela deixasse as crianças por perto. Os outros dois filhos tiveram o mesmo destino e foram deixados num orfanato pra meninos. A mãe visitava as crianças quando conseguia sair da fazenda, quase nunca. Yara tinha uns sete anos quando a viu pela última vez. A mulher carregava uma outra gravidez, dessa vez de gêmeos. Pouco tempo depois daquele último encontro, uma das freiras contou a Yara que sua mãe tinha morrido durante o parto, sozinha. Quando a mãe morreu, Yara já estava acostumada à vida no orfanato. O dia a dia era de rezas, estudos e tarefas domésticas. Ali, ela aprendeu a ler e a escrever, mas não era nem de longe a menina mais brilhante da turma, na visão das freiras. Nas horas livres daquela rotina rígida e distante do olhar das beatas, o que ela gostava mesmo era de dançar. Mas esse espaço lúdico, no qual Yara tentava se refugiar, foi interrompido de repente. Uma senhora da classe média alta paulistana foi visitar uma prima em Amparo. Ela chega num momento em que na cidade, no Boca a Boca, comentavam que as freiras estavam dando às meninas do orfanato para adoção ou para trabalhar. E não eram rumores. Os pais tinham falecido, estavam vendo famílias que queriam adotar essas meninas, levar, tirar essas meninas, entendeu? Aí ela se interessou, porque ela disse que ela tinha uma casa muito grande e tinha problemas às vezes com empregada para cuidar da casa e que uma menina ela podia trazer e botando do jeito dela. Naquela época, a adoção era permitida a partir de uma autorização judicial. A lei determinava que somente casais que não pudessem ter filhos biológicos poderiam adotar crianças órfãs. Só que esse não era o caso daquela mulher bem vestida que vinha da cidade. Ela já era mãe de três filhos. A legislação da época estabelecia regras para organizar uma situação que até os anos 50 era uma prática comum. Bebês e crianças de até 7 anos eram deixadas numa coisa chamada de roda dos expostos. Era uma espécie de janela rotatória onde a criança era colocada na parte que dava para a rua, aí a roda girava e alguém do outro lado da janela, que dava para dentro das instituições, pegava a criança. A roda dos expostos deixou de existir em 1961, mas a entrega de crianças às instituições religiosas permaneceu. No orfanato, as meninas sabiam que isso estava acontecendo, apesar de que a regra da instituição dizia que elas poderiam permanecer ali até os 18 anos. Mas a prática era outra. Uma das primeiras a ser levada do orfanato foi a irmã mais velha de Yara. E não demorou muito, foi a vez dela. Não me falaram assim que eu ia ser adotada, só me explicaram que eu ia vir com essa senhora, que ela tinha tido a guarda perante o juizado para me trazer, né? Yara arrumou a pouca roupa que tinha, se despediu das freiras e das amigas e foi levada por aquela mulher totalmente desconhecida até a rodoviária de Amparo. De lá, elas pegaram um ônibus até São Paulo. A viagem demoraria umas três horas. Na maior parte do trajeto, prevaleceu o silêncio. Yara olhava pela janela e estava convencida de que tudo aquilo era uma punição. Já estava meio traumatizada com o que eu tinha feito lá no orfanato, então eu ficava na minha. Eu já tinha me fechado, tinha ficado com muita vergonha do que eu tinha feito, então eu já estava mais fechada. Dias antes de ter sido levada do orfanato, as freiras pegaram ela e uma colega se masturbando no quarto. E fizeram daquilo um escândalo. Se hoje em dia isso ainda é um tabu, imaginem em 1963. E até hoje, Yara acredita que seu destino foi marcado por isso. Era a primeira vez que Yara, de dez anos, via uma cidade tão grande. Prédios, carros, ônibus, barulho. Ela seguia a mulher sem ter a menor ideia do que ia acontecer nem de como seria a vida dali pra frente. Mas nem teve coragem de perguntar. Quando chegaram na rodoviária de São Paulo, um homem aguardava as duas em seu carro. Yara se acomodou no banco de trás e continuou sem pronunciar nenhuma palavra. Não demorou muito, eles chegaram numa casa térrea, grande e confortável, com cômodos amplos. Tinha duas salas conjugadas, três quartos, dois banheiros e uma copa cozinha. Aí ela falou, esse aqui é o seu Oscar. Essa aqui é a Dona Heloísa. Esse aqui é o seu casinho. E essa aqui é a Dona Maria. Tinha que chamar os três de senhor e senhora. Apesar de, vamos brincar, vamos brincar, Dona Heloísa. Vamos brincar. Seus casinho. Era assim. Entendeu? Essas pessoas que tinham que ser tratadas pelos pronomes senhor e senhora tinham 11, 12 e 13 anos de idade. Só alguns anos mais velhos que Yara. Ela achou aquilo estranho. No orfanato, só quem era chamado assim eram as freiras. E ela disse que era respeito. Pra mim não perder respeito por eles. Porque eu tinha que chamar os três de senhor e senhora. Depois de conhecer as crianças, ela percorreu cômodo por cômodo da casa. E só depois mostraram onde ela dormiria. Nos fundos do terreno, perto do tanque e da área onde estendiam a roupa, tinha um quartinho. Sem janelas, nem banheiro. Era o quartinho que Yara descreveu no início desse episódio. Aí põe o pinículo lá dentro, né? Porque o banheiro ia ficar fechado. Aí eu dormia. De manhã ela vinha e abriu o quarto. Além do casal e das crianças, morava ali uma anciã de mais de 80 anos. E não ia demorar muito pra Yara entender que ela estava ali pra cuidar da casa. E quem ditava as regras era aquela mulher, a patroa, que foi buscá-la no orfanato. Eu ficava esperando a pessoa vir me dizer o que eu tinha que fazer. Ou se eu ia fazer alguma coisa. E eu ia seguindo o comportamento. Eu ia seguindo o dia conforme ela ia falando. Agora você vai arrumar a cama. Agora você vem comigo. Você vai aprender a arrumar o quarto. Vai aprender a ajudar na cozinha. Vai agarrar o quintal. Março 1964. O drama brasileiro chegava ao auge. Alguns meses depois da chegada a São Paulo, Yara ouvia atenta os comentários que vinham da sala. O clima era tenso. Eu me lembro que quando eu vim pra São Paulo, acho que o presidente do Brasil era João Goulart. Era 1964. Um golpe depunha o presidente João Goulart e instalava a ditadura militar no Brasil. Mas os donos da casa falavam de revolução. Em Brasília, 18 horas. Yara comia na cozinha em uma mesinha separada do restante da família. E mesmo estando em idade escolar, ela nunca mais colocou o pé na escola. Sai sob a tutela, você é obrigada a ter... O juiz fala, tem que botar pra estudar. Só que ela enrolou, enrolou. Aí um dia ela veio dizendo que não ia me botar pra estudar, porque ela achava que eu era muito levada, muito... Muito levada não, que eu chamava muita atenção. E que os meninos não iam me respeitar. Aí eu não estudei. Yara passou o resto da infância e toda a adolescência nessa casa. Foram oito anos de uma rotina puxada, de segunda a segunda. Além das tarefas domésticas, ela também cuidava da senhora de 80 anos. Sem descanso, sem lazer e sem receber pagamento algum por isso. Ao completar 18 anos, Yara sabia que podia romper com a tutela. E não pensou duas vezes. Eu queria sair de solta também, né? Aí eu fui ali, cheguei e conversei com ela. Expliquei pra ela que eu queria sair. Ela falou, é o que você quer? Eu falei, sim, é o que eu quero. Aí ela falou, você tem pra onde ir? Eu nem tinha pra onde ir. Aí eu falei, não, eu dou um jeito, eu arrumo um emprego, vejo o que eu vou fazer. Antes de deixar a casa, Yara recebeu da patroa um envelope com dinheiro. Não era muito, mas era o suficiente pra ela pagar um quarto numa pensão e se alimentar. Fui morar na pensão. Tentei trabalhar numa firma, tentei trabalhar na firma, mas eu era inexperiente, não dei produção. Como não tinha experiência em outras áreas, tinha dificuldades de se manter em qualquer trabalho. E aí o jeito foi procurar emprego no único ofício que ela sabia, o serviço doméstico. As patroas sempre falam pra gente, aqui em casa de família vocês não tem roupa, não tem que pagar roupa, não tem que pagar aluguel, não tem que pagar comida, não tem que pagar nada. Que a conversa em casa de família antigamente era essa, né? Que a gente, o melhor pra empregada era aquilo. E nesse pacote de benefícios, entre aspas, ela não recebia salário. Yara ficou sem trabalho fixo por dois anos, até que em 1975, em plena ditadura militar, ela conseguiu emprego numa casa na região central de São Paulo. Ali as regras de convivência e trabalho eram as mesmas que ela aprendeu ainda menina. Vivia para atender as necessidades da família, não tinha descanso e os patrões eram chamados de senhora e senhor. Comia na cozinha e ia vivendo. Um presentinho no Natal, alguma coisa assim. Só que nesse período passou a vigorar uma lei, assinada pelo ditador Emílio Garrastas o Médici, que reconhecia a profissão de empregada doméstica no Brasil. Saiu a lei da empregada doméstica ter a carteira assinada. Aí, a partir de 70 e 71, eu tirei minha carteira direitinho, aí apresentava para a patroa. Ela sempre assinava a minha carteira, pagava o salário, direito ao salário e ao antigo INAMPS, Serviço Médico, né? O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, INAMPS, o Sistema Público de Saúde antes da criação do SUS. Era a primeira vez que Yara tinha seu direito como trabalhadora reconhecido. O que ela não imaginava é que o acesso ao serviço de saúde seria tão determinante em sua vida. Um dia ela estava limpando a casa da patroa quando começou a sentir fortes dores abdominais e notou que estava toda manchada de sangue, que escorriam por suas pernas. Eu fui no pronto-socorro. O médico do pronto-socorro me recomendou procurar um médico do posto, né? Para fazer acompanhamento. O médico do posto fez os exames. É mioma, vamos ter que operar. E na hora a decisão vai ser tomada na hora. A decisão do que fazer seria tomada na mesa de cirurgia, mas os médicos não explicaram quais eram as possibilidades, o que poderia acontecer, nada. Quando Yara acordou da anestesia, aquela jovem mulher de 27 anos soube que tinha sido esterilizada. Os médicos disseram que ela estava com um mioma no útero e que o órgão estava completamente comprometido por um suposto câncer. E que a única coisa a fazer era a retirada completa do útero. A esterectomia é a quinta cirurgia ginecológica mais praticada até hoje em mulheres em idade fértil. E mulheres negras e pobres estão no topo da lista desse tipo de procedimento. E não é casualidade. Raras vezes elas têm acesso a uma segunda opinião especializada. Eu me lembro que eu chorei. A anestesia fez efeito outra vez. Quando eu voltei, eu já não toquei mais no assunto. Quando eu acordei, eu já não toquei mais no assunto. Era uma coisa que tinha varrido da minha mente. Um tempo depois, ela pediu ajuda a um dos filhos da patroa para achar o paradeiro de sua irmã. Ela tinha a ilusão de reconectar com aquele pedaço da família que tinha sido perdido, arrancado dela. Yara não lembra bem os detalhes de como isso aconteceu, mas eles conseguiram achar a irmã no Rio de Janeiro. Yara pegou um ônibus e foi ao encontro dela. Ela foi mais esperta porque ela fugiu. Ela teve motivo para fugir, ela era mais agitada assim. Ela fugiu dessa família e foi tocar a vida dela, sempre trabalhando. A gente não saia dessa perrengue de ser empregada doméstica. Yara foi até o Rio alimentando a ilusão de que poderia encontrar um novo emprego na cidade e tocar a vida. Mas não foi assim. Ela não conseguiu trabalho e ficar com a irmã não era uma opção. Quase nada restou da relação das duas. Eram agora duas desconhecidas. Então Yara teve que voltar para São Paulo, sem trabalho e sem dinheiro. Não tinha nada. Não tinha documento, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu estava na rua. Yara dormiu na rua alguns dias e, apesar de ter passado por muitas dificuldades, nunca tinha enfrentado uma situação assim. E não sabia o que fazer. Até que um desconhecido disse que ela poderia procurar ajuda na Associação dos Voluntários pela Integração dos Imigrantes, no centro da cidade. Hoje o lugar é conhecido como Missão Paz. E apesar de ser um centro de refúgio para imigrantes, Yara foi lá tentar a sorte. E deu certo. Ela foi acolhida e ficou no albergue por alguns meses. Nesse período, era comum que empregadores fossem até a Missão Paz à procura de trabalhadores imigrantes. Yara entrou na fila à espera de ser contratada por alguém. E não demorou muito, uma mulher apareceu à procura de uma trabalhadora doméstica. Yara reunia a experiência necessária para aquela posição. E se animou. Era a oportunidade de deixar o albergue e recomeçar a vida. Uma pausa e a gente já volta. Olá, sou a Raquel Baster, produtora do No Labirinto. E estou aqui para contar que a realização dessa série só foi possível pelo apoio da International Human Media Foundation. O No Labirinto é uma co-produção com a Rádio Batente, a central de podcast da Repórter Brasil. Acompanhe a gente nas redes sociais da Repórter Brasil. Por lá, podemos ouvir tua opinião, que é muito importante para nós, conversar e continuar avançando. Seguimos. O presidente Sarney disse agora há pouco que o índice de inflação de fevereiro ficou dentro do esperado. O presidente acredita que, com esta taxa, a população vai começar a ver os resultados práticos do Plano Verão. Era 1989. O então presidente, José Sarney, instituiu o Plano Verão. Um pacote de ajuste econômico que congelava os preços e salários em meio a uma hiperinflação que superou os 1.700% só naquele ano. A moeda perdeu três zeros e o Cruzado deu lugar ao Cruzado Novo. 35 milhões de trabalhadores organizados por centrais sindicais tomaram as ruas. O desemprego e a crise econômica eram a pauta do dia. Trabalhador domingo, jamais será vencido! É em meio a essa tensão social que uma mulher aparece na Missão Paz à procura de uma trabalhadora doméstica. Ela não trabalhava. Ela foi justamente nesse albergue procurar uma pessoa para trabalhar na casa dela porque ela disse que, como o marido dela tinha comprado a parte do patrão, que ela ia ter que ajudar ele na loja porque não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele ia sair para comprar tecido e tinha que ter alguém na loja para ajudar. Ficar vendendo os tecidos. E para isso ela queria empregada. Iara, na época com 48 anos, precisava de trabalho e moradia. Então a oferta era mais que bem-vinda. A família morava no bairro da Moca, em São Paulo, e tinha uma loja de tecidos no Braz, conhecido como Bairro da Costura. Ela assinou um termo de responsabilidade quando eu saí de lá, porque era obrigada a assinar, porque eles não punham a gente para fora assim do nada, entendeu? Pela primeira vez na vida, Iara dormiria em um cômodo dentro da casa da patroa. Só que o quarto dela ficava ao lado do quarto das crianças, para que ela pudesse levantar durante a madrugada assim que ouvisse um choro. Iara se revezava entre as tarefas domésticas e de cuidado das crianças de domingo a domingo, sem descanso. E nesse vai e vem, entre a lavanderia e a cozinha, a máquina de lavar roupas quebra. E os patrões culparam Iara pelo prejuízo, avisando que o conserto da lavadora seria descontado do salário dela. E passaram semanas, meses e Iara não recebia nada. E ficou por isso mesmo. Os anos passaram, as crianças cresceram e Iara nunca recebeu salário. Olha, eu não sei explicar porque ela nunca me pagou e quando que eu parei de perguntar para ela que ela ia me pagar. Que eu tive um problema lá com o menino dela, ela não me pagou. Um dia, na volta da escola com as crianças, o menino mais novo largou da mão dela e atravessou a rua correndo. Iara ficou desesperada, pensando no pior, que ele poderia ter sido atropelado. E nervosa, alcançou a criança e deu um chacoalhão. O menino a xingou de filha da puta e Iara revidou com um tapa na boca dele. Um vizinho viu toda a cena e contou para a família do menino que tinha visto. Iara sabia que tinha cometido uma falta grave e já esperava pelo pior. Não me mandou embora, que era para ela ter me mandado embora. Mas não foi assim. A patroa não disse nada, não repreendeu Iara e a manteve na casa como se nada tivesse acontecido. E a partir disso, ela passou a sentir que tinha uma dívida com a patroa. Afinal, ela tinha deixado passar batido uma agressão contra o próprio filho. Só que aquele silêncio ia custar caro. Eu não percebi que eu virei escrava. Tinha dias que ela me tratava bem, tinha dias que ela me maltratava. O marido dela era estúpido para mim, xingava. Quando acompanhava a família na rua, Iara era agredida pelo patrão. Já xingava de negra, negra do não sei o quê, não sei das quantas. Ele era muito estúpido para mim. E não demorou muito para que as agressões verbais escalassem para a violência física. Ele me bateu uma vez só, ele, o patrão. Só que nesse bater, ele foi muito violento. Porque além dele bater, ele tentou me prender na lavanderia. Só que eu acho que depois do ato de prender, que eu falava me tira daqui, me tira daqui. Eu acho que ele teve consciência de que ele estava extrapolando tudo, né? Porque ele estava fazendo cárcere privado. A violência aumentava com a mesma velocidade que ela perdia autonomia sobre a própria vida. Um dia, durante uma brincadeira com as crianças, Iara quebrou um dos dentes e foi levada ao dentista. Só que não era só um dente que precisava de reparo. Ela nunca tinha sentado numa cadeira de dentista. Precisava de outras intervenções. Tinha um dente bem grande, bem bonito. Caiu. Aí eu falei para ela, vamos arrumar os outros, senão vai cair tudo, né? Ah, tá. Vai que vai no meu dentista que eu pago. Só que o dentista dela era muito caro. Iara conta que a patroa decidiu por ela. Era mais barato arrancar todos os dentes do que tratar um por um. E assim foi feito. Mandou fazer ditadura, só que eu não me adaptei. Aí fiquei assim. Iara já era uma mulher de 61 anos quando a família decidiu mudar do bairro da Moca para o Brás, onde o casal mantinha o negócio de venda de tecidos. Com o passar dos anos, as agressões físicas foram aumentando. A patroa e o filho, aquele menino que levou um chacoalhão no meio da rua e que agora já era um adolescente, também se converteram em agressores. Eles não admitiam que a gente ia trocar. Por retruco mesmo. Aquele negócio bem patriarcal, sabe? Coisa de senhorzinho e de engenho. Sei lá. Acho que porque empregada não pode responder. Iara conta que foi trancada no quarto e espancada pela patroa e o filho adolescente. Só que quando ela viu que o menino ia se empolgar e vinha para cima, ela mandou parar. Porque se ele desse o soco que ele ia me dar, eu tinha morrido. Em 2014, um primeiro alerta foi acionado. Uma denúncia anônima contra os patrões de Iara foi registrada no Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos. O denunciante anônimo diz que Iara é negligenciada e explorada para fins de trabalho escravo pelos empregadores. Os fatos ocorrem diariamente há 20 anos na casa dos suspeitos. Iara tem 61 anos e trabalha das 6 da manhã à meia-noite. A idosa não recebe salário, vestimentas, auxílio médico ou qualquer direito trabalhista. Não se sabe quem fez a denúncia, mas Iara tem uma suspeita. Para mim foi vizinho, porque o estacionamento do carro dele ficava estacionado porque dentro da garagem dele não tinha lugar. Tinha um estacionamento, ele se estacionava. Ele vinha vindo do estacionamento já xingando. Dois meses depois da denúncia, o Centro de Referência de Atenção Social Especializada do bairro da Moca recebeu um pedido do Ministério Público para que realizassem uma visita social para ver o que estava acontecendo. Era um início de tarde quando Iara ouviu a campainha tocar e, como de costume, abriu só uma fresta da porta para ver quem era. Diante dela estava uma assistente social. Ela não deixou passar, a patroa proibia. Então foi ali mesmo, no batente da porta, que Iara começou a responder uma série de perguntas. Você recebe salário? Não. Você é registrada? Não. Você já tinha saído a peste da doméstica. Você está encaixada em alguma lei? Não. Não tinha nada. Os patrões não estavam na casa quando as assistentes sociais fizeram essa primeira visita. Mas elas não desistiram. Dias depois, foram até a loja de tecidos da família para finalmente conversar com eles. Quando questionada sobre a situação laboral de Iara, a patroa explicou que nunca existiu relação laboral porque ela é considerada como um membro da família. E que todos nutrem muito carinho por ela. Os patrões contaram que não faltava nada para a Iara, que eles se encarregavam de comprar tudo o que ela precisava. E que quando isso não acontecia, eles davam dinheiro para que ela mesma fosse às compras. E eu fumava na época. Só tenho dinheiro do cigarro, 50 centavos de cigarro. Mas 50 da bolacha era o dinheiro que eu tinha, que eu conseguia tirar deles. Fazia um ano que a PEC das Domésticas havia sido sancionada pelo governo de Dilma Rousseff. Agora havia um limite de carga horária semanal, adicional noturno, remuneração por horas extras, recolhimento do FGTS e proteção contra demissão sem justa causa. Mas a lei continuou sendo letra morta para a maioria dos profissionais do setor. E, óbvio, para a Iara. Depois da visita das assistentes sociais, o caso foi encaminhado para o Ministério do Trabalho. E um tempo depois, os patrões foram chamados para dar explicações. Numa audiência de conciliação, os empregadores assinaram um documento no qual se comprometeram a registrar a carteira de trabalho de Iara e a pagar a dívida trabalhista acumulada por 25 anos de trabalho não remunerados. E, além disso, os patrões disseram que comprariam uma casinha para ela assim que conseguissem vender o local onde moravam. Só que o caso de Iara ia além das questões trabalhistas, não era tão simples assim. E ninguém viu isso, ao menos não naquele momento. E eles fizeram uma mediação como se fosse um caso simples de falta de registro. E não era. Essa é Aline Oishi, promotora do Ministério do Trabalho. Ninguém havia identificado ainda que essa era uma situação de condição larga de escravidão. Então, para você ter uma ideia de como o problema é grave. O trabalho escravo doméstico entrou com maior força no radar da Auditoria do Trabalho a partir de 2020, quando uma mulher de 46 anos que viveu 38 anos escravizada foi resgatada por auditores do trabalho em Minas Gerais. Foi a partir deste caso que a fiscalização passou a olhar com maior atenção através das fechaduras das portas. Depois do acordo assinado pelos patrões com o Ministério do Trabalho, Iara passou a alimentar a esperança de ter um salário, a carteira assinada e receber o acumulado de todos aqueles anos trabalhados. E a poeira abaixou um pouco. Num dia, como outro qualquer, a patroa mandou Iara acompanhar os netos até a casa da irmã e ficar por lá com eles para as crianças aproveitarem o período de férias. Questionar não era uma opção e Iara obedeceu. Só que nesse dia ela foi lá e pegou a minha parte do... Ela ficou com um, ele com outro, do procedimento, né? Da determinação da delegacia do trabalho, do que eles tinham que ter feito. Só que a minha parte eles pegaram. Quando eu voltei, eu vi que as minhas coisas estavam mexidas, eu fui procurar, não estava mais não. Iara diz que a patroa teria roubado a cópia do documento que eles assinaram no Ministério do Trabalho. E quando ela se deu conta de que os papéis já não estavam em seu quarto, se desesperou. Aquela era a única prova que ela tinha do vínculo trabalhista. Ela não queria que eu fosse uma pessoa, que eu não tivesse uma... Não fosse uma entidade civil. Só isso que eu acho que ela não queria. Pra ela eu era uma escrava mesmo. Passaram oito anos daquela denúncia anônima alertando as autoridades que uma senhora idosa estava sendo escravizada. Oito anos da primeira visita da assistente social que encaminhou o caso para o Ministério do Trabalho. Oito anos nos que Iara manteve a esperança de que o acordo trabalhista fosse cumprido. E nada. Era uma noite de abril de 2022. A patroa parecia mais mal-humorada que de costume. Agitada, ela exigiu que a empregada lavasse a louça que ela sujou minutos antes. Iara tinha acabado de deixar a cozinha limpa. E aí, dessa vez, ela decidiu retrucar. Quando a mulher finalmente parou a agressão, Iara saiu correndo e se refugiou em seu quarto. Nervosa, engoliu choro e Ali tomou uma decisão. Era hora de sair daquela casa e precisava de ajuda. No dia seguinte, quando o casal saiu pra trabalhar, Iara foi até o núcleo de proteção social da Moca pra pedir uma vaga num abrigo. E as meninas falaram, não, nós vamos pegar vocês. E elas vieram. As meninas que ela menciona aqui são assistentes sociais do núcleo de proteção social. Elas prometeram ajudá-la, mas precisavam de um tempo pra achar uma vaga num albergue adequado pra Iara. E passaram alguns dias, até que a ajuda chegou à porta. Só que na hora de sair eu fiquei assim, confusa, porque tinha muita coisa minha lá dentro do quarto, muita coisa, muita coisa. Eu falei, ah, eu não vou não. Até eu juntar tudo isso, aí não fui. Ela não conseguiu sair daquela situação. Eu juntava muita roupa, ela me dava roupa, a menina dela, quando era solteira, me dava a roupa dela, que eu era magrinha e servia pra mim. Não eram somente os objetos que prendiam Iara naquela casa. Eu falei, eu não vou conseguir, eu fiquei desesperada. E também, ela não tava lá na hora. Acho que foi mais isso, porque a roupa eu admiro. E na hora ela não tava lá, ela tava na loja. Aí não tive força pra... Falei, não vou virar as costas e vai dar a pessoa também, né? É que não é tão simples pra quem está submetido a uma situação de violência psicológica e física romper com a relação de abuso. Todas essas mulheres, quando são resgatadas, a gente sabe o que elas poderiam ter vivido e não viveram. Elas sequer sabem o que elas deixaram de viver. Qual foi a vida que eu não vivi? Só que dessa vez, estava claro pras assistentes sociais que Iara não podia permanecer ali. Aquela senhora idosa não conseguiria sair daquela situação sozinha e era preciso agir. E é nesse momento em que a procuradora do trabalho, Aline Oiche, assume o caso. Ao ler todos os documentos que mostravam a cronologia desde a primeira denúncia em 2014 até 2022, todos os pontos indicavam que Iara estava sendo escravizada. Aqui de novo, a promotora Aline Oiche. Aí entramos com uma medida cautelar pra montar então o resgate. A medida cautelar foi autorizada por uma juíza. A operação de resgate começava a ganhar forma. Eu posso entrar em qualquer estabelecimento comercial. Tenho essa prerrogativa enquanto membro do Ministério Público. Na residência, eu preciso de um mandado judicial. Toda vez que isso acontece, a gente monta uma operação. Envolve a Polícia Federal. Se você ouviu os outros episódios do No Labirinto, já percebeu que a Polícia Federal sempre aparece nas operações de resgate. E isso acontece por três motivos. Primeiro, por segurança. Segundo, porque pode haver resistência das pessoas em abrirem a porta, simples assim. E terceiro, porque a Polícia Federal assume um papel de polícia judiciária e estabilitada pra investigar o crime de trabalho escravo. E aqui voltamos à cena em que a Polícia Federal chega de surpresa pra resgatar Iara. E falamos, olha, esse é o momento da senhora sair daqui pra gente buscar uma outra vida pra senhora, né? Iara chamou o casal, que ainda dormia, e não demorou muito pra eles aparecerem. É então quando a promotora do trabalho explica o que eles estão fazendo ali. Quando ela desceu com a doutora Aline e foi dar o auto pra ela, né? Quando a senhora tá sendo intimada por isso, abusa do trabalho escravo. Eu fui lá falando pra ela o que tava correndo. Foi só a partir daí. Foi neste momento que a ficha caiu pra Iara. Foi quando ela começou a entender que tudo aquilo que acontecia era grave e que os patrões cometeram um crime. O artigo 149 do Código Penal prevê de 2 a 8 anos de prisão pra quem submeter uma pessoa a regime de escravidão. E aqui algumas características que ajudam a entender. Condições degradantes de trabalho, servidão por dívida, jornada exaustiva, restrição de locomoção. Mas apesar da regra ser clara, o que prevalece é impunidade. E aqui a promotora Aline Wisch dá alguns sinais de por que isso acontece. A prisão dos empregadores, ela dificulta o pagamento à vítima. E dificulta o acordo e tal, que realmente muitas vezes é o que se prioriza. Porque são pessoas que têm necessidades imediatas e que não têm uma outra opção de sobrevivência até que receba algo. O que chama atenção no relato dos patrões é que eles não consideravam estar fazendo nada de errado. Confirmaram que ela era empregada da casa, né? Mas o discurso foi, mas o que falta pra ela? Eu dou tudo pra ela. Se ela precisa de uma comida, eu dou. Se ela precisa de um remédio, eu compro. O que está faltando pra ela? Ela mora aqui, ela come aqui. O que mais vocês querem? O que a equipe do Ministério Público do Trabalho encontra é uma situação de trabalho escravo moderno, abro aspas, em situação agravada pela vulnerabilidade da vítima, que é pessoa extremamente simples, analfabeta funcional e idosa. Os patrões foram levados para prestar depoimento na Delegacia da Polícia Federal. Nós tivemos acesso ao processo de IARA. São 787 páginas que incluem todos os registros de pedidos de ajuda, a ação e inação do Estado. E no depoimento dos patrões fica clara uma coisa. Eles nunca consideraram a necessidade de pagar um salário pra ela. O casal, abro aspas, tem verdadeiro laço familiar com a senhora. Somente lhe proporcionaram um ambiente familiar e acolhedor por anos, não lhe deixando faltar nada para seu desenvolvimento social. Em sua defesa, o casal mostra fotos de aniversários e almoços em que IARA aparece junto aos integrantes da família, pra provar um suposto vínculo afetivo. Dessa vez, IARA concordou em sair de casa. Ela vai pro quarto sozinha e começa a juntar as roupas e os objetos que foi guardando e acumulando ao longo dos anos. A maioria, coisas que já não interessavam à patroa e que ela aceitava. Roupas usadas, sapatos... E o que ela mais apreciava era a sua coleção de revistas sobre ufologia, que ela comprava com os trocados que sobrava do cigarro. Ao longo de todos esses anos, IARA se refugiou no estudo de objetos voadores não identificados. E está convencida da presença deles. Enquanto esperavam por ela na sala, IARA pensava no que não podia levar, em quem ia deixar pra trás. E não foi fácil. Uma gatinha branca também, muito linda. A amizade, que acho que ela tinha ciúmes. Que a gata não largava de mim ou não largava da gata. A derradeira estrela. IARA também pensava nas netas da patroa, que estavam passando as férias com a avó. Ela tinha muito carinho pelas crianças. Eu não sei nem dizer como é que eu estava. IARA deixou a casa que viveu escravizada por 33 anos em julho de 2022. Sua nova moradia seria o Centro de Acolhida da Pastoral do Imigrante, um espaço adaptado para receber trabalhadoras domésticas que foram escravizadas. O local fica nos fundos da sede da Pastoral, no centro de São Paulo. Aqui é importante a gente fazer um parênteses. A política de combate ao trabalho escravo ainda está limitada à ação do resgate em si, quando o trabalhador é retirado da situação de exploração e ponto final. Não existe um Plano B organizado pelo Estado que contemple a vida dessas pessoas depois de saírem do regime de escravidão. Para onde vão, como vão viver, onde vão trabalhar, são coisas que não entram na lista de ações para dar apoio a esses trabalhadores. O Estado não se preparou para resgatar trabalhadoras domésticas. Por quê? O que a gente pegava? Trabalhadores rurais, trabalhadores da construção civil, pessoas que têm uma casa para onde voltar, pessoas que têm uma família. Então elas recebiam a indenização delas, recebiam as três parcelas do seguro-desemprego, que é o que o Estado dá, e voltavam para suas cidades de origem e ponto. E sem uma estratégia de pós-resgate, muitos trabalhadores voltam a cair no ciclo da escravidão. A nova casa de Yara tem uma salinha na entrada, onde fica um sofá, uma TV e duas cadeiras. Em um outro cômodo está o quarto, com duas beliches, um armário para as roupas e um banheiro. Não tem espaço para muita coisa, mas é ali que Yara passa boa parte do tempo. Não foi fácil para ela chegar nesse lugar e, sobretudo, entender que foi escravizada desde os 10 anos de idade. Isso é uma sequela frequente entre os trabalhadores resgatados. Só que Yara não ficou sozinha por muito tempo. Logo depois, outra trabalhadora doméstica, Maria, faria companhia para ela. E a Dona Maria, quando chegou aqui, ela nem comia. Assim, ela não queria comer, né? A Dona Maria se virava com ela todo dia também para comer. Começou a aprender a comer, almoçar, jantar direitinho aqui. E com muito custo. Conversando, as duas mulheres passaram a entender e, principalmente, admitir que foram escravizadas. Que a vida poderia ter sido diferente. E aquela senhorinha baixinha, agora ela já não estava chegando, não estava entendendo nada. Chegou, a mão machucada. Eu acho que o susto que ela deve ter levado pelo problema de saúde dela e não tem ninguém ali por ela, nada. Ela veio pior do que eu. Maria faleceu meses depois de ganhar liberdade. Morreu dormindo. No mesmo quarto que dividia com Yara. Eu que inaugurei essa fase. Inaugurei a casa. Inaugurei a casa. Eu espero que eu fique assim, Tenhora. A responsabilidade é muito grande de nos desestimular, entendeu? Porque aqui é um tudo, entendeu? Não é puxão do saco, não. É um tudo mesmo. Mas eu fico assim. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho danado, né? Porque não depende deles. Não depende deles. Tá querendo sair a Francisca. Fazer um xixi, um cocôzinho, beber uma água. É, é. É a que vocês estão dando um café. Todo dia as meninas chegam lá de manhã e ela pede pras meninas abrem a porta pra ela. Yara aqui faz uma pausa e se distrai com a sua nova companheira. Uma gatinha adotada. O novo xodó da casa. Enquanto aguarda o andamento de seu processo de aposentadoria e da ação contra os ex-patrões, Yara, com 71 anos, faz planos pro futuro. Vou ver se eu faço uma faculdade de gastronomia, né? E arrumar uma casa e fazer alguma coisinha ali pela casa mesmo, né? Um barzinho, qualquer coisa assim que eu possa fazer comidinha. Mas aí já com critério, entendeu? Uma casinha em Amparo. Onde essa história começou. Yara é um pseudônimo que criamos pra preservar a identidade dessa trabalhadora. Em março de 2023, o casal Maria Cidronia Chaves de Oliveira e José Enildo Alves de Oliveira foram condenados em primeira instância em uma ação civil pública a pagar uma indenização equivalente a 800 mil reais em dívidas trabalhistas. Na decisão, a juíza Maria Fernanda Zipinotti Duarte afirma, e abro aspas, O labor em condição análoga à escravidão assume uma de suas faces mais cruéis quando se trata de trabalho doméstico. Por óbvio, a trabalhadora desprovida de salário por mais de 30 anos não possui plena liberdade de ir e vir. Não possui condições de romper a relação abusiva de exploração de seu trabalho. Pois, desprovida de condições mínimas de subsistência longe da residência dos empregadores, sem meios para determinar os rumos de sua própria vida. A defesa entrou com recurso e o processo poderá ser julgado ainda neste ano. Tentamos conversar com Cidronia e Enildo, mas por meio de seu advogado, o casal rejeitou o pedido de entrevista. Eles alegam ser inocentes. De acordo com o IBGE, das quase 6 milhões de empregadas domésticas no Brasil, mais de 4 milhões não têm carteira assinada. De 2017 a 2023, as equipes de fiscalização resgataram 119 pessoas de trabalho escravo em ambiente doméstico. Só no ano passado, 41 trabalhadoras domésticas foram resgatadas. Nesse período, o caso mais emblemático foi de uma senhora de 84 anos, escravizada durante 72 anos por três gerações de uma mesma família. E em todos os casos, o argumento dos patrões se repete. Ela era como um membro da família. O trabalho doméstico é um dos mais difíceis de ser identificado, e a fiscalização só funciona por meio de denúncias. Assim, se você desconfia que alguém está sendo escravizado, ligue para o Disque 100 ou faça uma denúncia pelo site ip.st.trabalho.gov.br. Essa história foi dirigida, escrita e editada por mim, e a produção é da Raquel Baster. O desenho sonoro e mixagem é do Niquini Júnior, e a técnica de áudio é Lua Gatinoni. A coordenação é do Carlos Juliano Barros. A divulgação e redes sociais são de Tamires Matos e Beatriz Vitória. E a edição de vídeo é da Bruna Dami. O desenho gráfico é do coletivo venezuelano Utopix. A gente agradece ao Jornal Brasil de Fato pelo empréstimo do estúdio de gravação. O No Labirinto é um podcast produzido e editado no programa Hindenburg Pro, e este episódio teve o apoio do International Center for Journalism. Toda a produção dessa série tem o apoio da International Women's Media Foundation. É isso, recado dado, agradeço enormemente a escuta até aqui, e espero vocês no próximo episódio. Até lá! Tchau!